Música Eu quero, eu sempre quero A vida pra mim é assim Eu quero, eu sempre vou Eu quero Mas não quero nem ler Que possa julgar Aquilo que eu sou Eu quero, eu sempre quero A vida pra mim é verdade Deus queira Que este amor seja sincero Se o for que a vida irá Será mais um lugar E a boa hora por cuidar Não quero Escuta, medita-te em calma Eu quero, eu sempre vou Eu quero, eu sempre vou Não quero estar em ciúme Não quero O fogo que tens na alma Eu quero, eu sempre vou Eu quero, eu sempre vou E a boa hora por cuidar 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 E a boa hora por cuidar